É verdade, só não vai esquecer que depois quando a gente pôr pro MM, porque aí o primeiro round é faca, que decide quem que vai mandar, tá ligado? Isso, come um aqui, ó. Tem um que já tomou facada. Boa, esse mesmo. Boa, ganhamos. Cadê o outro? Deve estar do TR. TR não, CT. Vamos começar de CT ou de TR? Cara, olha aí a da faquinha, mano. Nossa, uma Doppler, mano. Meu Deus. Todo mundo junto, todo mundo junto. Ele vai tancar. Ah, é uma só, dá uma só de direito, o cara vai correr. Ah, é uma puta, velho. Cara, é só uma... Ele não escuta, ele não escuta. Ah, tomou, tomou uma. Olha lá, mano. Ih, ih. Tá, spawnzinho. Tá, spawnzinho todo mundo. Voltou? Tô bem, tô bem. Ó, que spawn diferente. É, é. Ah, é o Belo na B, o Maikinho no meio e eu mais três aqui na A. Tem que ser dois B, né? Então vai, eu fico com ele bem, então. Fico com ele, top. Fico com ele. Jogar sério essa porra, mano. Tô virando. Tô virando que não veio fundo, velho. Tá, beleza. Vou pegar um recuo, né? Ó, ó, louca. B fechada, mano. B fechada. Meu. Tá fechada essa B, mano. Agora eu vou pra B, hein. Que isso? Meu amigo. Eu vivi pra ver o Belo rei da Face City. Recua lá, vai pra varanda lá. Peguei. Varanda, 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 varanda. Porta. Ah, que cego, viado. Tá chegando lá. Não. Tem um buraco. Meio. Ah, não. É o Michael. Esse aí tá miado. Boa, o outro não tá miado. Dentro do bomb. Joga assim. Prontando. Dentro do bomb. Abre, Michael. Abre tu, Michael. Abre. Pega um, dois. Pega um. God. Nossa. Tago muito. Tem meio. Pode ir lá. O meio. Eu chego. Pode ir. Tem escuro alto. Pro meio. Nossa. Pro meio. Boa. Ai, socorra. Boa. Tô marcando aqui. Ai, dois escuro. Por baixo. Nossa, que susto, velho. Tá subindo a varanda. Ai. Hum. Merda. Vai, vai, B. Cipar. Era um eco que tem um... Não é, God. Eu belo, tá de neve. Eu tô precisando. B. Bang, B. Ah, tiraram a monotog. É B. É B. É B. Tá virando, 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 virando. God virando. Foi uma caminha. Errei uma smoke. No bomb. Boa. Que isso, que trade. Tá mais um no bomb. Boa. Ai, time. Que isso, mano. Pega M4, você pega a Kai. Tão indo pro fundo. Tão indo pro fundo. Tão indo pro fundo. Tão indo pro fundo. Recua, recua. Calma. Calma, pô. Banguei uma. Banguei alta, Paulo. Tem mais um. Tá, tá cego, hein. Boa. Mais um lá no canto. Tá o sábio aqui na esquerda. Deu, deu. Deu, deu. Deu, deu. Deu, deu. Nossa senhora. Caralho, mano Caralho Ô, Marcos, o que é isso? Tem mais unhada aí, Marquinhos E aí Varanda, varanda, varanda Esse aí, esse aí Fundo, fundo aqui Caralho Ó, tá no cantinho, tá na rampa Tá indo pra rampa Boa, Belo Aham, aham, aham Mais um Fundo, voltou Ele voltou aí pro Jonathan É, voltou aí Beleza, vou fazer um fake aqui, né? Então É a varanda lá, galera Junto com o Marquinhos Eu não consigo subir essa porra Essa varanda Tá junto, Belo Vem, Belo Olha, galera Tá sozinho lá Olha lá, quebrou Quebrou O teclado pagou Pagou Olha lá, pegou Smoke, acertei e entra Fica aí dentro Passa não, fica pro fundo Fica pro fundo, Léo Tá lá, no meio CT Toca tudo aí quem tiver CT e varanda Léo, roda é teu Fica pro fundo Vai dois pro fundo Vai dois pro fundo Vai dois pro fundo Varanda Varanda, varanda Verda Vem, smoke eu tô fudido Tá pra tu, C4, relax Tá os dois lá Bang, abre Da rampa ali, parece Aí você acertou Ah, moleque Ah, mano Meu Deus Alguém buga? Eu vou bugar Eu tô fraca O Belo tá em choque, velho O Belo tá em choque Eu tô fraca Tá, eu tô marcando Vou marcar meia Vou marcar meia Continuar, marcando ele Peguei pra direita Vira aí Peguei na smoke Tá, calma Calma, calma Calma, calma Caixa do bombe aí, velho Minha do Aí mesmo, velho Atrás da caixa Não, de ar Peraí, 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 peraí Caralho, que susto Fundo e varanda Fundo e varanda Fundo e varanda Fundo, fundo Tira a cara, Bela Vem smoke, Daniel Vem tudo Só tu tem vida Olha a varanda, Bela Que o cara pode ter dado a volta Não, mas olha Dando cover Aqui, aqui, aqui Aqui Aqui, aqui, no carro Tá, no carro Vira, velho Vai dar bug da porta Vira Bung aí Pera, pera, tamo lá Pua, que que vocês me deixam Aqui, essa é a disca Você pegou Eu não com essa porra, velho O jogo que te fez nascer com a mão O jogo é um caralho O jogo é um caralho O jogo é um boceta Pô, entra fundo aí, velho Peguei da barra Tem meio, tomou tiro Tá CT, tá CT-meado, hein Tá no bom, Bê Fazer smoke, Daniel Valorante é massa Mas CS Goal é insubstituível Tá, tá pro fundo Quem é que disse a maravilha É verdade, Luz Beleza, beleza Não dá cara Marca lá, velho Marca S, menos 90 Laser, laser, laser Isso, isso Isso, Daniel 10 de vida Vamos Se ele plantar, a gente vai Laser, laser, laser 20 segundos Ele só pode te ver 20 segundos Laser, laser Isso Ele é pra ele Tira cá Ah, moleque Tirei dado, meu garoto Pegando volta Pegando volta aqui Tá, então Tô varando de novo Ó, varando ainda Cuidado o avanço de vocês Aí, velho É o mais rápido do Oeste Quanto mais rápido do Brasil Ah, moleque Aí Aí Era esses os T.S. que eu queria jogar Velho